E aí você que está assistindo, quer ganhar um videogame? O Sun Station é o videogame retrô com 10 mil jogos, os melhores jogos da sua infância. Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Atari e muito mais. Além disso, o Sun Station vai com dois controles para jogar com seus amigos e com três bonequinhos personalizados. O Sun Station antes custava R$ 399, R$ 400 praticamente. E por apenas R$ 10, você compra uma rifa e pode ganhar o Sun Station com frete grátis para todo o Brasil. Fica no link abaixo e compre logo sua rifa do Sun Station. São poucos números, é só uma unidade. Vendeu, sorteou, acabou. Clique no link abaixo e compre logo sua rifa. E lembrando que o Sun Station é o produto oficial do canal do YouTube, Sun 0079 Games. Compre logo a sua. Fala galera, beleza com vocês? Estou fazendo a rifa do Sun Station para juntar para comprar outro computador, porque o meu já não está suportando mais. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite mesmo. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Cada nome apenas R$ 10, ajudem e quem sabe você ganha o incrível console retro com 10 mil games. Retro com entrada HDMI e dois controles sem fio e três bonecos feitos pelo Sun. Eu Sunzinha já comprei a minha. Vamos lá galera, vamos participar. Só mandar o pix de R$ 10,00 para a chave. Sun 0079 Games arroba gmail ponto com e já está participando. Obrigado a todos. Deixe o like e se inscreva no canal. E quando chegar a mil inscritos, o Sun vai fazer um sorteio em livre com prêmios. Valeu, falou, fui. E aí E aí E aí E aí